Risonha Do verde exuberante que te veste Ao sol que doura a pele e a tua gente Refúgios cristalina em chão agreste Lírio orvaliado resplandente Verde que te quero, verde Verde que te quero, glória Verde que te quero, altiva Como um grito de vitória O nome de rainha, altiva e nobre Realça a facerice nordestina Da graça jovial que te recobre Tereza eternizada, Terezina Cidade generosa, teis morena Do povo honrado, alegre e acolhedor A vida no teu seio é mais amena Na doce e calidez do teu amor A gente sabe o tanto que ele fez A gente bota fé no que ele diz A gente vota em Silvio outra vez Pra ver nossa Terezina mais feliz Eu quero mais, eu quero bis Eu quero quarenta e cinco Meu coração me diz A gente tá com Silvio A gente tá com Silvio e segue em frente Sabendo que ele vai fazer demais Silvio é do coração da gente Que vota no futuro que ele faz Eu quero mais, eu quero bis Eu quero quarenta e cinco Meu coração me diz Eu quero mais, eu quero bis Eu quero quarenta e cinco Meu coração me diz Ei, Silvio trabalhador Sou filho dessa terra e posso cantar De peito aberto Firmino conhece o caminho certo Pra fazer nossa gente feliz Quarenta e cinco é quem abre as portas Dessa história Quem faz o futuro ser agora E a cidade crescer como a gente sempre quis Vai Firmino, vai Quarenta e cinco é mais Terezina conhece a força do trabalho De quem faz Vai Firmino, vai Quarenta e cinco é mais A cidade precisa de novos caminhos Firmino, vai Vai Firmino Mais saúde Vai Firmino Moradia Vai Firmino Educação Vai Firmino O povo tem que estar no meio De toda e qualquer decisão A voz do povo é soberana O povo não se engana Sempre tem razão Terezina só tem jeito Com o Firmino de novo prefeito Terezina só tem jeito Com o Firmino de novo prefeito Não venha com o seu blocão Querer mandar no meu destino O povo é independente É inteligente É inteligente e vai votar no Firmino Não venha com o seu blocão Querer mandar no meu destino O povo é independente É inteligente e vota no Firmino É com mais escola Que a gente avança É com mais saúde É com segurança Vai Firmino Vai Firmino Tamo junto com você É pelo presente É pelo futuro É mais confiança É ponto seguro Vai Firmino Vai Tamo junto com você Vai Firmino Vai Nossa esperança Vai Firmino Vai Prefeito Eu criança Vai Firmino Vai Que a gente vai com você É pelo presente É pelo futuro É mais confiança É ponto seguro Vai Firmino Vai Tamo junto com você Tamo junto com você Outra pessoa é do bem Não duvide Pode crer Não é homem de falar Outra pessoa é de fazer Dia 15 Volte 15 Vamos juntos pra vencer Terezinha Somos nós Doutor pessoa é do bem Doutor pessoa é do bem Não duvide Pode crer Não é homem de falar Doutor pessoa é de fazer Dia 15 Volte 15 Vamos juntos pra vencer Terezinha Somos nós Doutor pessoa é do bem Dia 15 Só vai dar 15 Tá dado o recado Em Terezinha Todo mundo vota 15 Doutor pessoa é do bem Meu prefeito é do bem No dia 15 Vou votar 15 Em Terezinha só tem voto para o 15 Aqui em casa é na minha rua É no meu bairro Só dá o 15 Em todo lugar Aqui é 15 Vou te falar Doutor pessoa é do bem No dia 15 No dia 15 Eu voto 15 Em Terezinha só tem voto para o 15 Aqui em casa é na minha rua É no meu bairro Só dá o 15 Em todo lugar A confiança vai voltar pra gente O melhor do passado Tá voltando de presente E todo mundo sabe o que ele fez O que fala e mostra o que ele fez E nossa gente tá chamando pra fazer outra vez Terezinha tá chamando o doutor Silvio Chama Chama que o homem vai voltar Terezinha tá chamando o doutor Silvio Chama